Que essa campanha que começou em Jaú, não me interessa onde teve início, mas em Jaú vem sendo feita, seja copiada, replicada. Preste atenção nessa super iniciativa em favor da vida. Põe pra rodar. Meu nome é Fernando Salvador, tenho 34 anos, há 6 anos eu trato depressão. Tentou suicídio, Fernando? Sim, passei por isso há aproximadamente 3 anos atrás. Este é o depoimento de uma pessoa que há 6 anos achou que viver não fazia mais sentido. Depois de uma infância conturbada presenciando a depressão da mãe, Fernando também desenvolveu a doença. E o ápice chegou quando ele tentou tirar a própria vida. Infelizmente muita gente ainda não leva a sério, não procura um profissional e tal. E eu também não levava a sério. Então eu tive um período que eu achava que era só tristeza, que ia passar. Daí aquilo foi piorando, piorando e eu não procurava ajuda. Achava que conversando com amigos uma hora isso ia melhorar. Desabafava com uma pessoa, desabafava com outra. E chegou o ponto que daí eu não via sentido de seguir a vida. Depois de procurar ajuda, Fernando se sente melhor. Hoje já não faz uso de medicação. E a terapia que era feita duas vezes por semana, agora acontece uma vez por mês. E ele ainda ajuda quem sofre do mesmo problema. A vida tem problemas, mas a forma que a gente lidar com os problemas quando a gente está depressivo é uma. Quando a gente vai enxergando, com a ajuda do terapeuta, os caminhos a lidar com a vida mudam muito. Hoje tem uma qualidade de vida muito diferente. E foi realmente este viaduto que liga Jaú à Barra Bonita, que passa por cima da SP-255, que este grupo de jovens resolveu deixar algumas cartinhas. Dentro delas, frases motivacionais. Ao todo, mais de 30 bilhetes são escritos e deixados aqui diariamente. O objetivo? Ajudar as pessoas a não cometer o suicídio. Tem um contexto, porque na sua grande maioria, a gente sabe que muitas das vezes a pessoa, ela passando por uma ponte, vem a ela o pensamento de se lançar, de se jogar, acreditando que ali ela vai colocar um fim no problema que ela tem vivido, no problema que ela tem passado. O projeto, chamado Pegue Sua Carta, acontece de forma simultânea em mais 75 cidades da região centro-oeste do Estado. Liderado por um grupo de jovens voluntários, que percebeu a necessidade de fazer algo, principalmente no Setembro Amarelo, em que entidades trabalham na prevenção do suicídio. A ideia é que até o fim do mês, mais de mil bilhetes como estes sejam escritos e cheguem nas mãos de pessoas que precisam de ajuda. Dentro, além do envelope com a mensagem motivacional, tem um telefone. Esse é o nosso SOS, nós denominamos assim esse telefone, porque as pessoas entram em contato com a gente e a gente vai encaminhando aqueles que poderão ajudar ela. Então, é por isso que a gente divulga esse telefone. A iniciativa chamou a atenção deste jornalista que passava pelo local e resolveu parar para ver do que se tratava. Nada neste mundo é capaz de esconder a preciosidade que é ser você. Não despreze a sua existência. Você é muito mais que um padrão. Você não está sozinho. Pessoa que procurou pelo suicídio, como uma forma de solução, com certeza vai encontrar nesse papel aqui uma mensagem que ela não está sozinha, que ela não precisa passar por isso sozinha. Ela pode contar com a ajuda de outras pessoas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 32 pessoas tentam ou cometem suicídio por dia no Brasil. Número que impressiona e que chama a atenção dos especialistas e que acham de extrema importância a campanha do Setembro Amarelo para divulgar a valorização da vida. Na verdade, há vários fatores e riscos. O primeiro, que é o principal, são os psiquiátricos. A pessoa, doenças psiquiátricas, depressão, transtorno de personalidade. E também há fatores psicológicos, como uma perda recente, uma perda de um emprego, o fim de um relacionamento. E também os particulares, que muitas vezes pode ser uma doença incapacitante que a pessoa tenha. Há vários fatores, eventos da vida que podem causar com que a pessoa, em algum momento da vida, tenha essa fase delicada e acabe não tendo esperança, desamparo, e acaba cometendo suicídio ou tentativa de suicídio. Então, é preciso estar falando sobre esse assunto, é preciso estar falando sobre os transtornos psiquiátricos, a depressão. Então, a gente precisa falar sobre esse assunto. E isso é uma forma de estar prevenindo, né? A prevenção ao suicídio. E são atitudes como estas das cartas que enchem de orgulho o Fernando, que hoje percebe que viver a vida vale muito a pena. Hoje eu consigo amar a minha vida, amo o meu trabalho, amo meus cachorros em casa, amo minha família. Amém.